Olha só, a jovem que foi parar na UTI depois de cheirar pimenta está a cada dia melhor. Ela já está fazendo sessões de fisioterapia e hoje comeu e tomou banho de sol pela primeira vez. O vídeo mostra a jovem comendo pela primeira vez desde que deu entrada no hospital no dia 17 de fevereiro. Olha que danone gostoso! Ela também já está fazendo sessões de fisioterapia. A mãe da Thais conta que a filha está sem infecção e melhorando a cada dia. Tomou até banho de sol pela primeira vez. Ela tomou o primeiro banho de sol. Eu como mãe não aguentei, porque a gente fica pensando lá na frente. Mas por enquanto eu vou pensar um dia de cada vez. Vou ficar vivendo esse dia agora, amanhã outro e assim sucessivamente. A jovem teve uma reação alérgica ao cheirar um vidro de pimenta bode durante um almoço na casa do namorado. Imagens de câmeras de segurança mostram ela sendo levada para o hospital de Anápolis. O namorado se desespera e desce do veículo ao ver que um outro carro estava bloqueando o caminho. A médica alergista Renata Bittar explica que o atendimento para um paciente com reação alérgica precisa ser imediato. Que esse paciente possa se dirigir o mais breve possível para um ambiente de emergência e pronto-socorro. A questão é que se o paciente não sabe que tem esse diagnóstico, dificilmente ele vai portar algum medicamento específico para tratamento dessa condição. E a droga mais importante, a medicação mais importante nesse momento é a adrenalina. Thaís ficou cerca de 20 minutos com a oxigenação comprometida. Já no hospital teve uma parada cardiorrespiratória que durou 8 minutos. Tudo isso provocou uma lesão grave no cérebro da jovem. Ela é asmática, fator de risco para reações alérgicas. É uma doença crônica que muitas pessoas que têm uma predisposição para serem alérgicas podem possuir. Mas se essa doença não está compensada e o simples fato de ser portador dela aumenta em 7 vezes o risco de anaflexias com essa consequência de um risco maior de desfechos com parada respiratória e parada cardiorrespiratória. A Thaís é mãe de duas filhas de 7 e de 8 anos. A família acredita que o pior já passou e agora espera a transferência dela para o CRER em Goiânia. O trabalho dela é de readaptação. E eu tenho que tentar. Eu não vou desistir. Antes de levar ela para a minha casa eu preciso de tentar. Uma reabilitação. E eu sei que ela pode. E eu vou estar lá o tempo todo com ela.